Estou no sul de Minas, na colheita do café Eu vim pra ganhar dinheiro e o amor de uma mulher Encarando esse trabalho com carinho e muita fé Cinco horas da manhã, todo dia tô de pé Maior que o lago de Furnas e a Serra da Mantiqueira É a paixão que eu sinto por uma linda mineira Saio no fim de semana pra curtir com meu dinheiro Eu vou pra cavalcada ou encontro de carreiro Sinto saudade de casa, mas amo esse chão mineiro Terra de um povo educado, prestativo, hospitaleiro Maior que o lago de Furnas e a Serra da Mantiqueira É a paixão que eu sinto por uma linda mineira Peguei uma empreitada pras bandas de Mozambinho Serviço de dois, três homens, costumo fazer sozinho Mas deixei no Zamba City e fui para Guaxupé Por causa dos verdes olhos de um encanto de mulher Maior que o lago de Furnas e a Serra da Mantiqueira É a paixão que eu sinto por uma linda mineira Observando de longe o serpenteio da serra Representa o oceano ondulando sobre a terra Minas Gerais do diamante, entre tantos minerais Coberta com ouro verde dos seus lindos cabezais Maior que o lago de Furnas e a Serra da Mantiqueira É a paixão que eu sinto por uma linda mineira